Olá gente, hoje eu vou fazer um doce de manga verde, vocês já viram? Vou fazer aqui no meu fogão a lenha. Então, aqui é a panela de pressão, já está aqui, vou fazer com a lenha, já está preparado. Então, as mangas estão aqui, aqui as mangas. Vou fazer com três mangas, porque é grande as mangas, está vendo? Não ficou não ainda, viu? Então, vou fazer com essas mangas aqui, vou fazer ali. Depois, vou colocar na panela de pressão, vou mostrar como vai ficar depois. Olha aqui, vou mostrar o tanto da água. A água tem que cobrir as mangas. É três mangas, porque essas mangas são grandes, viu? Daquelas grandes, essa é a fruta-pão. A manga-pão, né? O povo se chama manga-pão. Aqui está bom o tanto da água, já cobriu, está vendo? Elas são muito grandes, essas mangas. Eu tenho que botar mais um pouco, é muito grande. E elas... Olha... Ah, então... Elas são muito grandes, essas mangas, muito grandes mesmo. E agora, eu vou botar a tampa e colocar no fogo, viu gente? Olha aqui, já está no fogo, olha. Vou colocar uma lenha, a panela de pressão. Então, é isso aí. Quando estiver bom, aí eu mostro para você, viu? Então, vamos ver como é que o doce ficou, né gente? O doce não ficou ainda, né? Vamos ver como é que ficou a manga, que é para fazer o doce. Ih, cozinhou, bem cozinhado, viu? Olha. Olha. Não quero que o doce demora. Não, não vai ver, viu? Olha. Se você escorre, escorre. Olha. Está quente, viu? Tirei agora do fogo. Olha. Olha como está, olha, bem esmagado. Está vendo? Ela fica desse jeito. Só que aqui eu vou deixar esfriar, né? Para depois... Vou pegar ela para raspar. Aqui você tem que tirar com a colher, porque está quente, olha. É quente, viu? Depois aqui, quando você tirar ela, tem que raspar com a colher. Olha. Por isso que, às vezes, eu gosto de fazer assim. Elas já cortadas para ficar mais fácil, mas está bom. Olha como é que fica, olha. Olha como é que fica, olha. Aí, aqui, depois, eu vou botar na peneira para tirar esses bagacinho aqui, olha. Entendeu? Ele fica um tipo de um pudim, sabe? Mas não é bem um pudim. Olha. Eu gosto de cozinhar ela, meu menino. Meu povo, boa noite, viu? Eu gosto de cozinhar ela já cortada. Por quê? Porque não dá esse trabalho, entendeu? Eu volto já. Então, aí você pega assim, olha. Põe uma panela ou uma vasilha qualquer. Aí você vai e vai tirando assim, olha, do caroço com a colher, como ele sai, olha. Tá vendo? Mas peneirando, porque eles tem um bagacinho, sabe? Aí você vai tirando, ele já vai ficando. Olha o caroço aqui, olha. Tá vendo? Olha. Gente, ignora esse barulho, porque tem festa na casa do vizinho. Mas tá uma altura tão grande que não dá nem pra gravar. Minha casa forrada, mas ainda dá pra ouvir. Olha. Pra ver se você tem que peneirar, olha. Nisso aqui é gostoso, viu? Pense que doce gostoso. Depois de pronto. Ixi, meu Deus. Eu gosto. Todo ano eu faço. Todo ano. Teve manga. Que é com manga verde que faz, hein? Pega manga verde, coloca na panela de pressão. Coloca na panela de pressão. Quando tiver assim, olha. Soltando, olha. Tudo soltinho. Aí você vem, coloca numa peneira e olha. Vai soltando tudo. Olha ele, olha. Descendo. Tá vendo na panela, olha? Não sei se dá pra ver. Tá vendo? Tá descendo? Reparem, viu? Vou mostrar assim pra vocês. Olha aí, olha. Cair dentro da panela. Sai todo coadinho, olha. A manga, quando você cozinha, ele tem um bagacinho. Não sei se vocês sabem. Ele tem um bagacinho. Então, todo ano eu faço esse doce. Pense que doce bom, viu? Meu Deus. É muito bom. Quando tiver pronto, vou peneirar aqui. Coloca o açúcar. Eu não vou mostrar o tanto de açúcar. Porque coloca o tanto que você quer, entendeu? Porque tem gente que gosta da coisa muito doce. Tem outros que já não gostam muito doce, não é isso? Você bota o tanto que você quer. Mas é de meio quilo pra cima, viu? Depende do tanto das mangas que você colocou. Por exemplo, eu coloquei três mangas. Então, eu vou botar de três... Coloquei três mangas. Vou colocar o quê? Meio quilo, né? Meio quilo eu acho que tá bom. Pra não ficar muito doce, também fica ruim. Mas é gostoso esse doce. Que rico é bom. Logo hoje que eu inventei esse doce, que o vizinho tá fazendo aniversário. Ih! É zoado. É barulho. Deus meu Deus. Eu gosto de barulho. Eu gosto de zoada. Eu gosto de gravar com gente conversando. Eu gosto de influencia. Não sei por quê. Então, quando eu peneirar aqui todos, aí eu vou mostrar como vai ficar na panela. Viu? Eu volto. Então, é que nem eu falei pra vocês que eu ia mostrar depois de peneirar daqui como fica. Olha. Ai que doce. Olha. Aqui ainda vai o fogo, viu? Aqui eu só peneirei. Cozinhei eles aqui nessa panela de pressão. Ali tá as cascas, né? Ali estão os caroços. Então, gente, agora eu vou colocar o açúcar. O açúcar você bota um tanto que você vê que eu sei, acho que ele vai ficar bom. Não bota muito tanto mais não. Pode ficar muito doce. Entendeu? Não fica muito legal. Então, tem que mexer bastante. Já já ele tá bom. É só porar o açúcar. Aí ele fica bom. Só mais um pinguinho, olha. Eu mesmo não gosto muito doce demais, não. Porque ele é muito bom, não. O doce demais ele fica enjoado. Então, o segredo é só isso. Você cozinha ele na panela de pressão. Você tirar ele e peneirar na peneirinha. E pronto. Só isso. Põe na panela e vem aqui e coloca o açúcar o tanto que você quer. Se você achar que isso vai ficar bom. Depois, quando ele estiver bem soltando do fundo da panela, você experimente para ver se o açúcar tá bom. Pronto. E aí é quando ele vai dar o ponto. É quando está soltando do fundo da panela. Olha como ele vai ficar. Olha como ele está, quer dizer. Tá vendo? Vai ficar legal. Neste instante eu volto. Para o vídeo não ficar grande. Então agora eu vou colocar aqui o meu doce. Para você ver como ele vai ficar. Aqui ó. Está no ponto certo. Olha, não precisa botar muito açúcar não, viu. Pode colocar pouco açúcar que ele fica... Vai ficar enjoado. Porque muito açúcar ele fica doce demais. Fica enjoado. Não fica como a gente quer, viu. É muito gostoso ele. Eu faço no... Eu gosto de fazer no fogão a lenha. Por caso que no fogão a lenha o doce sai melhor. Entendeu? Olha. Então ele vai ficar aqui. Deixar ele esfriar. Quando ele esfriar. Aí está colocando na geladeira. Eu vou mostrar para você como eles vão ficar, viu. Como esse doce vai ficar. Tal. Olha gente. O doce de manga já está todo geladinho. Aqui ó. Já começaram a futucar. É muito gostoso. Ele fica assim com o sabor de imbu. Olha. É o mesmo jeito do imbu. O Vitor. O Vitor. Olha. Veja. Ele comeu do tanto. Olha. É tão gostoso. Vitor. Você sozinho com isso tudo. Rapaz. Experimenta aí, Vitor. Só você só comeu aquele tudo, né. Agora vê se não tem o sabor de imbu mesmo. Você andou com o estar marido. Eu achei ele muito gostoso, né Vitor. Não é gostoso não? Porque eu não posso comer muito. Eu como. Mas não posso comer nada demais. Entendeu assim? Então é. é tanto, ali ainda tem manga verde pra fazer outros doces que eu vou doar assim, às vezes